Todo mundo sabe que a gente é muito diferente, de fato. Então, por isso, eu resolvi fazer uma lista dos motivos pelos quais eu quero passar o resto da vida com você. Porque você nunca se importou de ter que dormir no colchão no chão e me ajudou no meio da noite quando minha casa foi alagada. Porque você pede desculpa. Gente, eu tô casando, cara. É real. Pra quem me conhece, sabe que eu nunca sonhei em casar. E hoje, quando eu paro pra pensar mais nisso, isso tem influência de que a pessoa que me deu a luz de pessoas mais importantes da minha vida não tá mais aqui hoje. E pra mim, ficou um buraco no meu coração. Como que eu vou preencher se é impreenchível? E daí apareceu você. E você entende a minha dor. Engraçado como muita coisa muda na gente quando a gente aprende a amar de verdade. Afinal, só o amor une perfeitamente todas as coisas. E você me ensinou a amar. Dentre tantas coisas que a gente viveu, eu posso dizer que eu amo nossa história. Principalmente a segunda temporada. A gente cresceu como pessoa, amadureceu. E hoje, juntos, nós somos imbatíveis. Nesses últimos meses, quando a gente tomou a decisão mais louca e incrível da nossa vida, muita coisa aconteceu. E a gente passou por tudo junto. Um acidente. Tantos dias que as pessoas não fazem ideia das lágrimas que a gente derrubou. Deus sabe. Deus sabe de todas essas lágrimas e Ele viu tudo que a gente passou. E como a gente sempre diz, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Ele é bom. Todo mundo sabe que a gente é muito diferente, de fato. Então, por isso, eu resolvi fazer uma lista dos motivos pelos quais eu quero passar o resto da vida com você. Porque você é organizado. Você gosta de listas. Porque você é o cara mais gentil que eu já conheci. Porque você é sempre um dos mais altos do ambiente. E também com o maior coração. Porque você entende meu humor e o meu mau humor. A minha animação de manhã. E aprendeu a fazer dancinhas comigo. Porque você nunca me deixa embora sem resolver uma briga. Porque você acha que canta igual o Justin Bieber. Porque você diz que eu tô errada e me ajuda a ser uma pessoa melhor. Porque você ama o meu sobrinho e os meus doguinhos e eles te amam. Porque eu amo o seu sorriso e seu olhinho puxado. Porque você ama café da manhã. Porque você nunca se importou de ter que dormir no colchão no chão e me ajudou no meio da noite quando a minha casa foi alagada. Porque você pede desculpas. Porque você vê filmes românticos comigo. Porque você é meio fofoqueiro. Mas sabe guardar os meus segredos. Porque você ainda me faz suspirar e me surpreende sempre. O mais louco de tudo é que mesmo a gente sendo tão diferente, a gente se completa de um jeito único. E você não só me deu novos sonhos, mas também complementou todos que já existiam. E hoje meu sonho não é casar, mas é me casar com você. Meu sonho de conhecer o mundo agora só faz sentido se for do seu lado. Você me mostra todos os dias que eu não preciso enfrentar o mundo sozinha. Porque agora eu tenho você. E a gente junta é um baita time. E com certeza as nossas Marias, a Maria Ivone e a Maria Goretti, ficariam muito felizes e orgulhosas de nós. E como diria a sábia Meredith Gray, o que vamos prometer um pro outro? Que a gente vai se amar até mesmo quando se odiar. Ninguém foge. Nunca. Não importa o que aconteça. Que a gente vai cuidar um do outro, mesmo quando a gente estiver velhinho e gagá. E isso é pra sempre. E a partir de hoje, não existe mais eu e você. E sim, nós. Eu te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Amém.